Sim. Mas, por exemplo, quando a gente faz, quando a gente entra no universo das vaquinhas, que é outro braço aí que acabou surgindo em 2019, muitas histórias começam de uma forma ruim. Ou alguém passou por uma humilhação, ou aí quando a gente, quando eu falei com a Cris na época que foi do Matheus Motoboy, ele tinha passado por uma humilhação de racismo. É, isso foi na rádio? Exato, quando a gente começou, né, Cris? Foi, foi. E aí, a história em si começa muito ruim. A gente conversou com você porque vocês tinham conseguido um emprego pra ele. Sim. E aí a gente entrou ao vivo com você. Não foi pessoalmente, mas foi um link que a gente fez contigo, porque ainda tava numa época bem mais difícil da pandemia. Sim, sim. E aí a gente fez um link ao vivo e aí você contou a história que tinha acontecido, que ele foi entregar, ele sofreu aquela humilhação. Exato. E tudo mais. E aí, relembra pra galera as ações que vocês fizeram. Isso. E aí, assim, a história em si é uma merda, tipo, o cara foi lá entregar e aí o cara, o outro, o cara, a pessoa foi super escrota com ele, distratou. E ele, numa finesse, maravilhosa. Foi mesmo? Ele foi gigante. Ele foi assim, ó, as fotos dele assim, tipo, encarando o cara, pegou o telefone e ligou pra polícia, numa sobriedade que eu não sei se eu teria. É aquele que viralizou? Aham. Foi, foi, foi. Saquei agora. É demais. E aí ele ligou. No Twitter que todo mundo xingou. Não, cara, foi impressionante. Eu lembro que ele fala assim que o cara fala, ah, eu tenho tal coisa. Ele fala assim, mas você tem porque você comprou, seu pai te deu, porque o que eu tenho eu comprei. Sim. É muito foda. Nossa, é muito, foi muito maravilhoso, assim, ó. E o que você falou, a postura dele, em momento algum ele tá... Exato. Retraído, assim, retraído. Nada. Ele tá muito seguro. Sabe, ele tem plena consciência do papel dele nesse mundo, porque ele tava muito aqui, ó. Tô trabalhando. Ele sabia que aquele cara tava passando o maior papelão. Exato. A maior vergonha, ele deixou o cara falar. Nossa, foi demais. Não foi isso? Deixou o cara falar, não ficou tentando argumentar coisas que não era... Não tinha nem como argumentar. E aí, esse vídeo viralizou. E aí, assim, o que acontece? Viraliza... Às vezes, a gente tem dois papéis, né? Um que é fazer viralizar a história e o outro que é viralizou uma história como essa do Matheus, as pessoas começam a marcar a gente incessantemente. Fala, gente, vamos ajudar esse cara. E aí, o que a gente faz? A gente pega essa informação e vai atrás da pessoa. Então, a todas as vaquinhas que a gente lança, a gente faz toda uma averiguação que vocês não imaginam, faz de documentação. A gente checa toda a história. A gente fez tudo sem imaginar, desde, sei lá, comprovante lá da casa da pessoa. Enfim, tudo que dê pra que a gente fique tranquilo pra resolver a história. Nesse caso, já tinha um vídeo, então era muito mais fácil, mas mesmo assim, a gente entende a história do próprio Matheus, que foi nesse caso. Fizemos toda essa lista. Falamos, Matheus, tem muita gente querendo te ajudar. Vamos fazer uma vaquinha? Topa. Ah, vamos lá. E a gente lançou e tinha muita gente pedindo o contato dele, né? Tipo, ah, quero ajudar, quero ajudar. Eu lembro que o perfil dele ganhou, sei lá, um milhão de seguidores em dois, três dias. Foi assim, uma loucura. E aí, fizemos. E aí, é legal que a gente tem também a orientar a pessoa, porque chega muita gente também oferecendo muita coisa, mas também não tão correta. E aí, quer se usar da imagem dele pra... Demais, demais. Tipo, manda um tênis e pronto. Isso, manda demais, demais. E aí, na época foi o... Marcas tentando se aproveitar do hype. Tem também. Do hype. Tem também, demais. A gente tenta cercar, a pessoa obviamente não consegue sempre. E aí entrou... Ai, não vou lembrar o nome agora. A pessoa que trabalha na... Que era dona de uma agência digital, e aí ofereceu esse emprego pra ele, porque ele trabalha com social media. Ele tava entregando em app, mais porque ele não tinha... Enfim, não tava dando grana ainda, e ele tava... Precisava de trabalhar. E aí, ele foi pra essa agência, ganhou várias coisas, tipo, fez vários podcasts, inclusive, que ele fala super bem. E a vaquinha dele bateu 200 mil, 220 mil, em três dias. Eita, tem uma... Foi uma loucura. E ele, numa tranquilidade, ele falou, gente, não vou gastar esse dinheiro agora não. Vou fazer... Vamos falar da consultoria. Vou investir. Falei, meu Deus. 19 anos com uma maturidade, que eu não sei se eu teria... Aulas. Deu aula, né? Não, total. Ele falou, vou investir esse dinheiro, não vou mexer nisso agora. Eu vou continuar de aluguel, porque eu não preciso comprar uma casa agora. Maravilhoso. Que incrível, cara. Foi demais. E aí, a gente faz isso. Cerca a pessoa. Consciência de mercado, consciência financeira, tudo. 19 anos, gente. Isso é muito maravilhoso. E depois a gente ouve que a nossa juventude tá perdida, aí eu falo, gente... Exemplos como esse. São razões para acreditar. Exato. E aí tá lá, incrível. Ah, daria um site isso. É, é de uma boa página, né? Vou criar. Menina. Vou criar. E aí, pra falar que, assim, a gente não nega as coisas ruins. A gente sabe que tem muita coisa ruim acontecendo. Mas a gente sabe também que as coisas ruins não são a maioria. O grande problema é como é noticiado o tempo todo na TV só as coisas ruins. O destaque vai para as coisas ruins. A gente acha, porque a notícia para ir para a TV, geralmente é um... A gente fala, saiu da curva. A vida acontece, para virar notícia, saiu da curva. Saiu do cotidiano, virou uma notícia. E, geralmente, essa curva, quando vira, é uma coisa ruim. E aí, é para assistir a televisão o tempo todo as coisas ruins. E aí, você começa a achar que tá tudo uma merda. Sim. Que tudo que tá acontecendo é uma dimensão muito maior do que é. E aí, você começa a ficar paralisado. Você não começa a querer empreender. Você não começa a querer estudar. Falar, tá tudo uma merda. Então, não vou fazer mais nada aqui porque não consigo nem... Vai dar tudo ruim. E aí, fica nessa paralisia, assim, nas pessoas. Então, a gente sempre tenta mostrar que isso. A gente não é inocente de achar que coisas ruins não acontecem. Mas, a gente sabe, e aí, por dados, que é muito legal, que a maioria das coisas são boas. Então, por exemplo, tem um cara, que eu não vou lembrar o nome agora, que é um autor de um livro gringo, chama Otimista Racional. E ele traz dados provando que estamos melhores enquanto sociedade. Por exemplo, a taxa de pobreza no mundo só diminui nos últimos 60 anos. E ainda tem pobreza? Pra cacete. Mas, em comparação a 40 anos, é muito menor. A gente tinha uma taxa de pobreza, sei lá, 40% em 1960. Agora é 8% no mundo inteiro. Eita! É maravilhoso isso. Obviamente que ainda tem, mas é muito menos. Mas aí, a gente sempre acha, tá todo mundo morrendo de fome. E também não dá pra gente confundir o acesso maior que a gente tem à informação com mais coisa ruim acontecendo. É porque hoje as coisas ruins chegam mais. Sim. Por que você vê? Porque antes, a gente só tinha TV. E aí, quando você faz a triangulação de tudo de ruim que acontece em cada cidade, vai pro jornal regional, nem tudo entra. Porque já tá. Aí, do jornal regional de cada cidade, o jornal estadual, já nem tudo entra. Então, assim, quando chega no Jornal Nacional, é as 10 cagadas power do Brasil. É o top 10. Só que é 10 cagada. Exato. Chega as 10 power? Chega, mas chega a 10. Exato. A partir do momento que você já não tem mais só o Jornal Nacional, você tem também a internet, você tem também o WhatsApp, você tem também... Porque, cara, hoje em dia, se roubaram um bolo da janela da sua vizinha, você tá sabendo, porque no grupo do condomínio mandaram já. Exato. Gente, desculpa.